Bom dia! Hoje são 18 de julho de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veremos hoje a conjunção subordinativa enquanto. Veja aí, a conjunção enquanto, enquanto, enquanto. Muita gente, isso é comum, muita gente erra no emprego dessa conjunção subordinativa. Veja o quadro aí. Acima, a conjunção subordinativa enquanto. Enquanto ela liga, essa conjunção liga duas orações. Ou seja, dois períodos com verbos, ela liga duas orações. Ela não liga duas palavras. E aí está o erro que é comumente aí praticado. Então, vamos acima. Conjunção subordinativa enquanto. Liga, como eu coloquei aí, liga orações. E ela é, no sentido temporal, de tempo. Oração subordinativa temporal. Ela inicia uma oração subordinada adverbial temporal. E veremos isso aqui com exemplos. Então, vamos aqui ao emprego correto dessa conjunção. E aí, quatro exemplos. A, B, C, D. Eu digo assim. Você escuta enquanto eu falo. Olha aí. Você escuta enquanto eu falo. São duas orações aí. A primeira. Você escuta. A oração principal. Você escuta. E a segunda oração. E aí, oração subordinada adverbial temporal. Porque significa tempo. Enquanto eu falo. Enquanto eu falo. É outra oração. Então, você vê que essa conjunção aí, enquanto, ela está separando duas orações. E não duas palavras. Primeira oração. Você escuta. A segunda. Enquanto eu falo. Viu aí? O enquanto entre duas orações. Ligando duas orações. Esse aí é o único emprego correto do enquanto. Depois vou falar sobre o erro. Então, você escuta enquanto eu falo. Corretíssimo. Olha aí o emprego correto da conjunção subordinativa enquanto. A oração subordinada, gente. A oração subordinada. O lugar dela, normalmente, o lugar dela é no final. Ó. Você escuta a primeira oração. A principal. E a segunda. Enquanto eu falo. Então, a colocação dela é no final. Enquanto eu falo. A última oração. Se você colocar essa oração subordinada. Aqui. Enquanto eu falo. Se você colocá-la no início da oração. Então, obrigatoriamente, você terá que colocar vírgula. Quando ela vier. Depois da oração principal. Que é o caso aqui da letra A. Então, aí você não emprega vírgula. Olha aí. Você escuta enquanto eu falo. Você não pode colocar vírgula aí antes de enquanto. Agora, quando a oração adverbial vier no início. Que é a letra B. Eu apenas troquei aí. A posição. Então, quando a subordinada vier no início da oração. Aí, a vírgula é obrigatória. É o caso aí da letra B. É a mesma oração. São as mesmas orações da letra A. Só que eu agora inverti. Você escuta enquanto eu falo. Enquanto eu falo. Você escuta. Olha aí. Eu coloquei na letra B. A oração subordinada iniciando o período. Logo no primeiro lugar. Então, a vírgula aí é obrigatória. Enquanto eu falo. Você escuta. Então, veja que o enquanto aí está empregado corretamente. Separando também aí duas orações. Na letra C. Edson trabalhava enquanto o João comia. Enquanto. Conjunção subordinativa temporal. Ela separa também duas orações. Ela está aí ligando. Duas orações. Entre duas orações. Edson trabalhava oração principal. Enquanto o João comia. Oração subordinada adverbial temporal. E aqui a conjunção subordinativa. Enquanto. Como ela vem no início aí do período. Melhor dizendo. A oração subordinada adverbial temporal. Ela vem no final. Então, não há vírgula aí. Se você colocá-la no início. Aí. A vírgula será obrigatória. É o caso da letra D. Eu apenas inverti o período. Da letra C. Na letra C. Edson trabalhava. Enquanto o João comia. Na letra D. Enquanto o João comia. Vírgula obrigatória. Porque iniciou aí. Com uma oração adverbial temporal. Enquanto o João comia. Vírgula. Edson trabalhava. Então, você vê. Que. Essa conjunção. Ela liga orações. Ela está entre orações. E aí. É o único emprego correto dela. Entre orações. Entendeu, gente? Entre orações. Agora, vamos ao emprego errôneo. Como eu coloquei aí. Muita gente erra o emprego dessa conjunção. E aí, ligando palavras. Não pode. Lá em cima, coloquei. Veja. O enquanto só é correto quando liga orações. Está no meio de orações. Então, vamos aí ao emprego errôneo. É comum a gente ouvir isso todos os dias. Na letra A. Veja aí. Pelé era craque enquanto jogador. É muito comum a gente ouvir isso, gente. Televisão. Rádio. Etc. Pelé era craque enquanto jogador. E aí está o emprego errôneo dessa conjunção subordinativa. Pelé era craque enquanto jogador. Está errado por quê? Porque aqui não é uma conjunção que está separando orações. Não. Só existe um verbo aqui. Era. Pelé era. Não há outro verbo aqui. Então, aqui enquanto está separando palavras, craque e jogador, que são palavras e não orações. Então, está errado o emprego aqui desse enquanto. Está errado. O certo seria dizer aqui assim, Pelé era craque como jogador. Aí está correto. Pelé era craque na condição de jogador. Também está correto. Pelé era craque na qualidade de jogador. Você pode dizer isso. Mas não pode dizer Pelé era craque enquanto jogador. Não. É condenado o emprego do enquanto. Separando palavras. O enquanto só é correto seu emprego quando separa orações. Os exemplos aí são os exemplos, melhor dizendo, que eu mostrei aí assim. Você só pode empregar enquanto para separar orações, verbos e não substantivos. Palavras assim, substantivos. A letra B, outro erro aí comum. Eu coloquei agora o contrário. Enquanto jogador, vírgula, Pelé era craque. Enquanto jogador, Pelé era craque. Aí também está errado. Por quê? Porque a conjunção enquanto, essa conjunção aí, não está separando orações. Mas apenas palavras. Craque e jogador. Pelé era craque enquanto jogador. Enquanto jogador, Pelé era craque. O erro aí, você substitui como eu mostrei acima. Como jogador, Pelé era craque. Na qualidade de jogador, Pelé era craque. Aí está correto. Mas você não pode empregar jamais enquanto. Outro exemplo errado, que a gente ouve muito. Um político diz assim, Eu, enquanto deputado, defendo o projeto. Eu, enquanto deputado, defendo o projeto. Outro erro também. O erro, o emprego errôneo da conjunção enquanto. Porque aí, ela não está separando orações. Eu, enquanto deputado, defendo o projeto. Não está separando orações aí. Entendeu? Aí está separando palavras, substantivos. Um pronome aí e um substantivo. Então, você não pode usar um enquanto nesse sentido. Só pode usar um enquanto quando você está tratando de orações. E aí, ele vem entre orações. Vem no meio de verbos aí. É o exemplo que eu mostrei, não é? Edson trabalhava enquanto João comia. Aí está correto. Porque aí, temos duas orações. Quando você empregar um enquanto corretamente, você terá duas orações, obrigatoriamente. Enquanto eu almoçava, assistia ao jornal hoje da Rede Globo de televisão. Enquanto eu almoçava. Está correto. Porque aí são dois períodos. Porque aí são dois períodos. São duas orações. Uma principal e a outra subordinada. Então, você emprega o enquanto corretamente. Nos outros casos, enquanto professor, eu nunca faltei a uma aula. Enquanto o professor está errado. Não posso usar. Não posso usar. Só posso usar o enquanto. Separando orações, verbos. E aí, nós teremos uma oração principal e uma oração subordinada adverbial temporal. Entendeu? Muito obrigado.